Galera, vamos trair de novo aí ó Regular freio não tem segredo não Aqui são as catracas de freio Certo? As engraxadeiras aqui ó Lembra esses biquinhos? São as engraxadeiras Aí não tem erro gente ó Aqui é a lona Você pode ver ó, isso aqui é o braço do S Certo? Porque aqui dentro, desse negócio aqui ó Ele vai uma pecinha que faz isso aqui ó Um S, entendeu? Que é o que dá o aperto nas lonas No cubo Você vai chegar com a chave aqui ó Vai fazer esse movimento aqui ó Vai apertar ela aqui ó Pra dentro, tá vendo? E vai girar ela Você vai apertar tudo No sentido horário No sentido que roda o relógio Você viu que apertou tudo Você volta, anti-horário Certo? Tem uns que voltam 15 E tem outros que voltam 30 Pronto, tá regulado o freio Faz a mesma coisa no outro Aperta tudo Opa, pera aí que caiu a chave Você não bate e é perdido né? Então vem aqui ó É que eu tô filmando com a mão né? Precisa xingar Aperta tudo Certo? Ó aquele joguinho ali que eu falei ó Da travinha ó Tá vendo ali ó? Tem uma travinha ó Tem uns que não tem Ó Deixa eu mostrar aqui de lado Ó Apertou tudo Trouxe Meia hora Eu gosto de ir Trabalhar com ele assim Pronto Tá regulado o freio Tá vendo aqui ó Tá assim mas é porque a lua Tá meio gasta Dispareia Mas ela se ajusta com Com o rodar Feito aí galera Dá uma conferida Nas molas Dá uma conferida nos parafusos Nas válvulas Nas cuicas E pronto Pode seguir viagem E aí